É galera, parece que essa novela mexicana das lootboxes não vai acabar tão cedo. A gente já tá anos com essa praga que assolou o mundo dos games, e até hoje todo game que você abre basicamente tem uma grande probabilidade de ter essa maldita caixa de saque. Você sabe muito bem como é que funciona, você sabe o quão é safado isso, você sabe que é totalmente babaca eles irem te cobrarem por uma roleta, um verdadeiro caça-níquel, porque você nunca sabe o que vai vir de item, e ainda assim acharem que isso tá correto. Ainda assim a EA ir lá e falar que isso é uma mecânica de surpresa, um Kinder Ovo. É como um Kinder Ovo, são éticos e divertidos. Os caras ainda tem a cara de pau ir lá e falar uma coisa dessas pra tentar defender as práticas que eles fazem pra roubar o seu dinheiro, não é mesmo? Mas felizmente parece que as coisas podem mudar. Galera aqui falou que vocês vão lá no Central, e agora eu acho que vamos passar pra vocês a notícia de hoje, que basicamente um comitê do Reino Unido já está pedindo para que seja regulado imediatamente as lootboxes, e que elas sejam removidas de jogos destinados a crianças. Parece que essa novela não vai acabar tão cedo, né cara? Talvez ainda exista a possibilidade da gente ganhar pelo menos no Reino Unido. Eu acho que o governo se meter na questão de lootboxes não é que é uma coisa boa, é uma coisa necessária. No momento, as empresas de games, elas estão simplesmente ridículas nessa questão de ganância pra fazer dinheiro. Ah, e as empresas visam o lucro. Sim, só que mano, chegou a um ponto que extrapolou já, tá ligado? Já saiu do controle lá, eu não tenho mais como controlar isso aqui. Não tem como. Por que as empresas não pegam, se juntam, fazem a porra de um comitê, sei lá mano, se junta lá, vai conversar, e tentam a própria indústria de games regular esta porcaria. Tá rolando aí uma discussão que as empresas agora de games vão começar a botar a porcentagem nos jogos das lootboxes e tal, que já era uma coisa que a gente devia ter bastante tempo. Só que mano, se as empresas de games se juntassem e falassem assim, pô, vamos ter o bom senso de falar que isso aqui sim é um cassino, isso sim é um jogo de azar, e vamos colocar lootboxes só em jogo pra mais 18? Não vamos colocar em jogo de criança, onde a criança pode ir lá, comprar, se viciar, botar luzinha que nem agora no NBA? Mano, se os caras fizessem isso, o governo não precisava se meter. O problema é que tem filho comprando aí no cartão do pai. Tudo bem, o pai tem que controlar o filho, concordo, mas porra, acidentes acontecem. E aí começa a cair no colo lá dos políticos, que também estão se aproveitando disso pra poder se reeleger depois, e vão lá e ficam falando, ah, agora tem que regular, tem que regular. Então mano, isso aqui virou um negócio que não tem mais controle. A indústria de games não tem mais controle. Eles não querem, eles querem ser gananciosos e por isso que o governo tá se metendo. Exato, e é o que você falou. O governo não tem que se meter, mas neste caso é necessário. Porque cara, a gente boicota, a gente reclama, a gente fala mal, a gente faz tudo. E piora, velho, piora. Mano, na boa, chegou num nível tão absurdo que os caras estão piorando os jogos, estão cagando a gameplay, só pra poder vender mais lootbox, só pra poder ganhar dinheiro a mais com isso. Então assim, é um nojo, tá pagando mais caro por menos. Eu queria que o governo não se metesse nisso, mas as empresas não ajudam, velho. E aí chega numa situação em que não é só uma questão de, ah, estão estragando o meu jogo, ah, eu acho ruim lootboxes. Não, não. Isso daqui também está efetivamente criando vício em menores de idade em questão de cassino de jogos de azar, cara. Para pra pensar, isso daqui é um jogo de azar, isso daqui é uma roleta. Os caras literalmente estão permitindo que a criança vá lá, gaste dinheiro pra comprar a moeda do jogo e rodar um caça-níquel, cara. Cara, é um cassino virtual, legalizado pra menores. É um absurdo. Então assim, a gente precisa sim que o governo se intrometa e regulamente essa situação, porque senão as empresas não vão ter vergonha na cara. Elas já não têm todos esses anos com a gente fazendo tudo isso. Você acha que agora vai mudar? Não vai mudar. Mano, as empresas já estão ganhando dinheiro com vários tipos de microtransações. Nesse caso aqui, a gente está falando só de lootboxes. Porque, por exemplo, a empresa pode simplesmente cagar toda a progressão do jogo e colocar lá a skin pra você comprar também. Mano, ela pode fazer o que quiser, botar pay to win. Mano, ninguém está falando disso. É só a questão da lootbox. Você abrir um item, vir lá um item aleatório com uma porcentagem ridícula que você nunca vai conseguir. É isso que a gente está falando aqui. As empresas ainda poderiam colocar microtransações em jogos pra menores de outros tipos, velho. É só não botar o cassino. O resto vai continuar igual pra elas, tá ligado? Só que não. Elas querem ganhar de todos os tipos, né? Elas não podem tirar umazinha, né? A lootbox tem que continuar. Porque é ali que eles ganham, né? No vício da pessoa. Felizmente, a gente parece que vai ter uma situação positiva nisso. O Departamento de Comitê de Digital, Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido recomendou que o governo britânico regule imediatamente as lootboxes nos termos de leis de jogos de azar. Ele também recomenda que o governo faça com que as publishers, as empresas, retirem as lootboxes de jogos destinados às crianças. E pediu também pra PEG pra dar um tapa nos jogos com classificação etária apropriada. Ou seja, são medidas de um comitê, um departamento focado nisso. Pra o quê? Pro governo britânico abrir o olho e, cara, ver que de fato eles não estão dando a devida atenção pra essa situação. Porque, cara, a gente tá falando de cassino legalizado pra menor. A gente tá falando de vício. E os caras não fazem nada, mano. A gente precisa de ajuda. Esses caras tão certos. Lootboxes já foram proibidas, por exemplo, na Bélgica. Isso atrapalhou o desenvolvimento de games na Bélgica? Isso atrapalhou o desenvolvimento da indústria de games na Bélgica? Eles terem proibido lootboxes? Os caras não estão regulando jogos, proibindo jogos de entrar no país. Eles estão proibindo só a lootboxes. O cassino. É isso. A Blizzard tirou as lootboxes da Bélgica, por exemplo. Mudou alguma coisa no Overwatch, Lion? Nada. Não muda nada. É só tirar essa porra de mecânica, velho. Mecânica surpresa. Mano, se eu quiser um Kinder Ovo, eu vou no mercado e compro. Eu não entro no FIFA pra abrir um Kinder Ovo. Se você tirar a lootbox do jogo, ele continua sendo um bom jogo, velho. Continua sendo bom. E talvez até melhor, porque daí a progressão, vocês não precisam ferrar a progressão do jogo. E a pessoa pode conseguir as coisas enquanto joga. Olha só que incrível, né? Mas não, vocês têm que ganhar em cima também de conteúdo que vocês criaram, que poderia estar no jogo. Mas vocês preferem botar atrás de uma barreira de microtransação, né? A custa de quê? Vício. Cara, o próprio relatório do comitê falou sobre as tecnologias imersivas e viciantes. Porque, cara, vamos falar real, isso gera um vício no menor de idade. O menor fica viciado em tentar abrir a lootbox ali, em tentar abrir o pacote do FIFA, pra pegar o personagem que ele gosta, pra pegar o jogador de futebol que ele gosta. E as corzinhas bonitinhas, os brilhinhos, os barulhinhos. Tudo pra dizer, nossa, que alegre. Aí as empresas vão lá, botam um cassino no NBA, que é pra 13 anos, 12 anos de idade, sei lá quanto, que é 3 anos, né? 3 anos de idade. É horror, né? 3. Tinha um cassino com caça-níquel. Caça-níquel em um jogo de 3 anos de idade. E aí você me fala, bota um cara lá, um ator, ficando feliz, girando uma roleta, e aí você me diz que não precisa proibir esta porra. Sendo que a empresa poderia não colocar e evitar o governo. Mas não, né? Mas não. Preferem colocar e deixar o governo regular. E aí a gente fica, de novo, como eu digo, na merda. Porque aí a gente tem que escolher um lado, né? Ou deixa o governo regular, ou fica do lado da empresa e toma no cu dos dois lados, tá ligado? De qualquer maneira, quem vai sair do prejuízo é você, consumidor, cara. Nós que temos que pagar caro por games, ainda vamos continuar com uma situação dessas, entende? Felizmente, o próprio comitê já disse que o governo deveria apresentar regulamentos nos termos de sessão de leis de jogos de azar de 2005, na próxima sessão parlamentar, pra especificar que, de fato, loot boxes são, sim, um jogo de azar. Ou seja, pelo menos a gente tem um comitê falando isso. E, claro, você pode ver e falar, tá, mas o que é o comitê? O comitê não faz nada. Cara, já foi dito por membros do setor que esse destaque devido ao departamento, né? O DCMS, vai ter um grande impacto, né? Nas próximas sessões parlamentares e vai ter um grande impacto também em outras práticas de publishers. Portanto, isso daqui não é só mais um comitê falando algumas negras. Não, isso daqui tem o potencial, sim, de gerar um debate a mais, pelo menos com o governo britânico, e fazer eles perceberem que, sim, a gente tá falando de vício, cara. A gente tá falando de jogo de azar pra menor e tudo às custas, né, da mentalidade de crianças só por alguns trocados a mais. Então, assim, é simplesmente nojento, velho. A gente espera que essa reclamação, essa recomendação, esse pedido do DCMS... Vire proibição. Vire de fato uma proibição, que os caras percebam e confirmem que, sim, é um jogo de azar, cara. Tem que proibir essa porra, velho. Tem que proibir, velho. Não é mecânica de surpresa, mecânica de surpresa é a cabeça da minha trolha. Isso daqui não é uma coisa moral e correta e divertida. Não, isso daqui é um... Mano, é uma tática babaca, nojenta, dessas empresas de lucrarem um pouco mais com seus consumidores. Se você botar no jogo mais 18, bota lá, pô. Bota lá. Bota pra criança, velho. Cassino pra mais 18 pode, né? Então bota. Beleza, mas não bota em jogo pra menor, velho. Acabou. Acabou, velho. A Bélgica tá mais que certa, tem outros países também que baniram. O jogo... É como eu falei, Lain. O jogo não mudou nada. As pessoas continuam jogando o game igual. A diferença é que não tem a loot box. Exato. Vai ser uma mudança benéfica, tanto pro consumidor, quanto pra essas empresas, pra elas aprenderem a respeitar um pouco o consumidor e parar de cagar os jogos. Porque acredite, os jogos estão vindo cagados hoje em dia só pra poder cobrar pelo conserto em DLCs e loot boxes, entendeu? Eu não sei você, cara, mas eu fico mais tranquilo nessa questão de regulamentação de loot boxes, porque é uma coisa que não interfere diretamente na indústria. Porque vai interferir na indústria, eu digo, no bolso das empresas. Porque, por exemplo, baniu o loot box, acabou o EA Games. O FIFA acabou, o Ultimate Team e o loot box acabou, mano, o FIFA faliu. A EA tá ferrada. Isso é de fato. Mas afetar os jogos em si, isso não vai afetar nada, cara. Isso só vai ajudar o consumidor. Porque os jogos vão voltar a ser bons. Eles vão criar mecanismos interessantes pra você comprar o jogo. Eles vão criar recursos interessantes no game pra você ter que comprar. Ó, você jogando aqui, você vai ter que progredir, ganhar tal coisa assim, tal, 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 tal. E não vai ter a loot box, cara. É isso. Ou no mínimo, na pior das hipóteses, as skins, os itens que estavam nos loot boxes vão estar numa loja. E você vai ter que pagar por isso. Pelo menos você sabe o que você tá pagando, né? Você não tá tentando a sorte. Mano, é aquela coisa. Qualquer coisa é melhor do que ficar na situação atual com as loot boxes. Os caras tão tentando enxergar progressão de jogo baseado no loot box. Lembra com Star Wars Battlefront? Não, é ridículo. Felizmente a gente não comeu essa merda, a gente não ficou louco e não aceitou isso. E deu no que deu. Então a gente espera que aconteça a mesma coisa agora com o governo britânico. E que de fato eles tratem as loot boxes pela maneira que ela deve ser tratada. Que é como um jogo de azar. Que ela seja proibida pra menores e que de fato tenha ali uma devida classificação de faixa etária para jogos de azar, não é mesmo? Portanto, galera, agora que vocês estão cientes dessas novidades, eu te pergunto. Você concorda com a gente? Você concorda com o nosso pensamento de que a gente precisa de uma ajuda agora pra dar um jeito na situação? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora ver o que vocês estão pensando, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no seu link de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.